IP público e IP privado, ou IP fixo, alguém, na verdade, quem está assistindo aqui já deve ter ouvido falar em IP fixo, IP público, IP privado, pode falar um pouquinho sobre esses? Os IPs privados, eles são os que é usado na rede interna, e estou falando de IPv4, né? Aqui é o 192.168, o 172.16, 10.0.0, o 10.1.1, que são os IP privados. Os IP públicos, os IPv4, são os IPs que estão na internet, que o pessoal tem acesso, tipo no nosso caso, 177, 72, digamos, 42.5. Esse é um IP público, que alguém tem acesso. E, digamos assim, com o IPv6, todos são públicos. Todo o IP que está na tua máquina está na rede. Então, até, na verdade, o IPv6, a gente tem que tomar até mais cuidado pela questão de ser, pode ser acessado mais facilmente o dispositivo, né? Mais segurança na parte do teu dispositivo, botar antivírus, firewall, para não ser porque a conexão IPv6, ela é fim a fim. Ele não tem NAT, que a gente chama de NAT, alguém já ouviu falar de NAT. O IPv4, ele roda em cima de NAT. Chega com o IP público na empresa, na sua casa, o roteadorzinho ali, ele faz o NAT e distribui para os IP privados. E o IPv6, ele já, o que ele recebe, ele joga o IP público na tua máquina. Tá, então, a gente falando ali, tu falou que o IPv6, ele é público, né? É como se fosse o IP fixo no IPv4, que a gente acaba... A máquina recebe o IP. Isso. Ela não... É que no IPv4, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um direcionamento de porta. Exatamente. Tu recebe o IP público no teu modem e ali tu faz um direcionamento de porta e faz com o quê? Ah, eu recebi nesse cara, eu vou para esse servidor aqui. Aí, no IPv6, tu já cai dentro. É direto no dispositivo. É.